Cheguei! Estamos zoando aqui, mas é pra ficar engraçadinho pra vocês aí rirem também, né, cara? Porque a oficina é aquela coisa, aquela loucura toda, o cara não ri, não faz nada. Então a gente faz umas brincadeirinhas aqui pra vocês darem umas risadas. Fala, galera! Bem-vindo a mais um quadro do nosso Direto ao Ponto. Abel, o que é esse negócio, Direto ao Ponto? Toda vez que você quiser testar um sensor ou um atuador, volta aqui nessa playlist, porque aqui a gente vai te entregar o ajuste rápido de como você configura o teu osciloscópio pra testar um sensor, um atuador ou um sistema. Bateria, cara, bateria não dá pra eu exigir um bom funcionamento da injeção eletrônica ou qualquer outro sistema, bobina principalmente, que exige muita energia, sem ter um bom funcionamento da bateria. Então quando eu começo os meus diagnósticos, dependente do que que eu vou fazer, o primeiro a ser testado é a bateria. Agora eu vou tirar a bala da boca, que senão a Sol vai brigar comigo, né? Já tirei, já tirei a bala! Eu estou sentindo uma treta! Como é que você vai configurar a bateria? De tempo. De tempo agora é um tempo lento, vamos dizer, é o mesmo tempo em que a gente utiliza pra sonda lambda. Então de tempo, na bateria a gente vai configurar em um segundo ou até mesmo 500 milissegundos. Prociloscópio, isso aqui, um segundo, já é considerado um tempo lento, vamos dizer assim. De tensão, você vai utilizar 5 volts ou 2 volts com o acoplamento DC, tensão contínua. Então na tensão, 5 volts ou 2 volts. Atenuação, eu vou utilizar X1. E o sinal, pra gente ver assim, legal o sinal, o que que é interessante a gente fazer? A gente deixar a chave da ignição toda ela desligada e então acionar, dar a partida no motor. E com isso, a minha bateria então, ela vai estar aqui nos seus 12 volts, 12,6 seria o ideal. Ela vai dar uma queda de tensão e depois vai fazer um nhó, nhó, nhó. Todo mundo gosta que eu faça esse nhó, nhó, não sei porquê. Então o que que é aqui? É exatamente o PMS, né? O PMS de cada um dos cilindros. E daí em ó, em ó, mais um pouco, o carro pegou, entrou em funcionamento, o meu alternador... Não, ficou muito feia essa onda aqui. E aqui então, o meu motor já entrou em funcionamento e começou a carregar o alternador. O que que é o bacana desse sinal? O bacana desse sinal é que eu posso ver um possível defeito de compressão. Vamos dizer assim, de quatro cilindros, que dos quatro cilindros, um está com uma falha de 50%. Ou um cilindro está morto 100%, só tem funcionando três. Eu consigo ver, através do meu sinal da bateria, um possível defeito no motor. Se você quer saber como que é feito isso, eu vou deixar aqui em sugerido um vídeo onde eu falei mais detalhadamente sobre esse sinal. A queda de tensão na bateria. Então o vídeo de hoje é esse. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui também. Se você quer saber sobre mais sinais de osciloscópio, eu vou deixar aqui embaixo na descrição, no primeiro link, um link que fala assim, ó, belclerg.com barra osciloscópio passo a passo. Clica nesse link e coloca o teu e-mail. Então, depois que você colocar o teu e-mail, você vai receber um livro com 350 páginas, 100% gratuito. Você não vai pagar nada por isso, ok? Então, clica nesse link, coloca o seu e-mail e você vai receber um acervo com várias e várias imagens, como essa e várias outras imagens de sensores e atuadores da injeção eletrônica. Então o vídeo de hoje é esse. Clica aqui no link, põe o seu e-mail. Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.